Bom dia, boa tarde, boa noite, futuros servidores em todo o Brasil. Será dia 7, Belém vai parar. Aqui, no exemplo, participe do Aulão Solidário. Traga um quilo de alimento não perecível ou um pacote de fralda, que será doado para a Santa Casa de Misericórdia. Não perca, não esqueça, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas a tua aprovação e classificação não será atingida. Lembre-se do caminho, você será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará no estágio probatório e alcançará a tão sonhada estabilidade. Mas não esqueça, tudo começa pelo Aulão Solidário. Te aguardo sábado com a equipe imbatível do exemplo. Um abraço. Aulão Solidário, preparação já, vem!